Falando na primeira divisão, Baião, esse pontinho pro América do Rio, pontinho importante em Domingos Sávio Baião. Ô Tiago, a gente não pode de forma nenhuma desclassificar, desconsiderar um ponto do América frente ao Botafogo jogando fora de casa. É um ponto importante, o América chega a 36 pontos, é claro que perde a oportunidade de já nesta rodada aproximar um pouco mais da turma de cima da tabela. E por incrível que pareça, é um ponto que também ajuda o Botafogo, porque o Botafogo tá lutando contra a zona da degola, contra a turma que tá sumindo. Aí o Botafogo empatou, somou um ponto, ele ganhou duas posições, tá nesse momento na décima segunda posição. O Atlético Paranaense, no empate frente ao Havaí, conquistou um ponto, foi a 43, aí ele provocou uma mudança na tabela pra próxima rodada. Porque o Atlético sétimo colocado, 40, que está a 4 pontos do oitavo colocado, o América, ele agora está a 3 pontos e 2 vitórias. Daquele que está à sua frente, o sexto colocado, o Atlético Paranaense. Então, o que que eu tô dizendo? O Atlético, na próxima rodada, não sai da posição que ele ia estar, na sétima posição, como não saiu na rodada anterior. E o América também não consegue alcançar o Atlético. Então, é uma dança de números, mas dois empates que deixou o Havaí lá na zona do rebaixamento, ao lado do Curitiba, do Atlético Goianiense e do Juventude. E aí, ô Tiago, a turma que tem de 31 pontos pra baixo, Botafogo pra baixo, todo mundo tá lutando nesta matemática contra a degola. A parte mais de cima da tabela, nós vamos falar mais tarde, na segunda jornada esportiva do dia, Tiago Reis. É, hoje tem...